Olha, lá do outro lado, lá do outro lado, você vê o Jabre, ó. Tá? Ali, ó. Olha o Jabre lá. A antena do Jabre, lá pelo outro lado, tá vendo, Mário? Olha que legal. Aqui, ó, descendo a serra. Aqui, o tendol, né? O tendol, o tendol, o povo sabe direito, porque, como é essa história do tendol mesmo? Por que virou o tendol? A velha lenda conta uma história de que, Mário, pegue o meu chapéu de cor. O pé de serra, não é? Que é mesmo a serra. É em cima da serra. Olha, só descendo aí, oito quilômetros de serra aí, de Mundo Abaixo. Oito é nove. E fica aí embaixo, ó. A estrada só faz um zig-zag. Uma paisagem dessa, um lugar desse, é para viver cheio de gente, de tão lindo que é. Olha. Olha lá embaixo, olha lá para baixo. É um buraco, né, Mário? Olha só. Olha lá, onde a pista passa ali embaixo, ó. Olhando, ela vai lá para acolá. Ela sai arrodeando, ó. Pode olhar que ela dá uma volta seca ali, ó. Põe volta assim, sai, zig-zag até chegar lá embaixo, ó. São muitas voltas. Muitas. Isso é espinhara. O pai falava demais dessas aqui. Dizem que o vaqueiro bom era dessa espinhara aqui. O vaqueiro que entrava na favela. Ele dizia, aí é vaqueiro. Esse vaqueirinho que sai correndo em vaquejado não é vaqueiro. Não, ele dizia. Tem que enfrentar a favela. Convitar o gibão e sair com a gota correndo dentro da favela. Era arriscar mesmo a vida, né? O Pereiro. Mas a favela é pior que tem espinho e dói, que só a gota cega. Tudo. Tá? Não sei não, mas nossa gente mudou. E aquele tempo passou pra deixar recordação. Eu não sei não, mas nossa gente mudou. E aquele tempo passou pra deixar recordação. Aqui tem empreendimento do bar do Tendô. Ainda aqui em cima, de frente ao bar do Tendô, aqui tem essa maravilha de vista, né? Aí a antena onde pode captar várias imagens. Isso, aqui ó. Olha ali. Olha a imagem daqui da frente. Passarinho. Acho que é uma ribação. Ó, a energia vem por aí por cima. Tá? Olha. Olha. Olha lá, ó. Vamos subir ali agora, pra você ter uma imagem bem decente lá de cima. Olha. Feliz Natal, Feliz Natal, gente. Olha aqui embaixo, olha. Eita, aqui é que a vista é bonita, né? Aqui do Tendô, tá? Do bar do Tendô aqui em cima. Ó, vem aqui no bar do Tendô tomar um aperitivo, almoçar. Tem almoço. Depois eu vou ver com a senhora aqui o que temos, né? Com o administrador aqui, o gerente. Pra dizer pra você o que é que tem aqui pra você fazer sua refeição, seu lanche, né? Pra você vir visitar, olha. Vale a pena. Aqui é uma visão maravilha, tá vendo? Daqui você vê várias serras aqui do conjunto das serras aqui da Serra da Borburema. Ou a Serra do Teixeira, como você quer chamar. É infinito o monte de... Olha, tem uma visãozinha maior aqui. Pra você ter... Bem legal essa visão. É invejável. Isso aqui é invejável. Vale a pena você vir e ter essa visão daqui. Não é, olha. Ó, acho legal, legal. Ali é Patos, ó. Ali é a Barragem da Farinha, ó. Aqui. Mas um pouquinho mais longe, perto de Patos, é o açúcar do Jatobá, ó. Olha que lindo. Tá. Um buzeiro aqui. Olha. E aí, tá. E agora vamos dando os primeiros passos, subindo aqui. Aqui, ó. Pedra do Tendon. Agora aqui, ó. Pra você aqui, ó. Detalhe aqui. Da placa aqui. Aqui tem um grande tanque, ó. E vamos, aqui vamos. Subindo. Vamos por esse lado, que é mais garantido, né, mano? Aqui tem um... Tem esse batendo aqui. Serve de arrimo e também pra... Juntar água, né? Já se tem uma... Bem melhor daqui de cima. Eita, Rogaciana aqui. Realmente. Fazer da alma, cigarra, da garganta, uma guitarra, da vidro, meté na farra do Brasil. Coração. Cada instante, a gente vai subindo mais um tiquinho. Fazer da alma, cigarra, da garganta, uma guitarra, da vidro, meté na farra e do Brasil, coração. Vamos rogaçando. Vamos rogaçando de novo. Eita. Vamos vagar, Mário, por aqui. Tá indo bem? Olha o tanto de peixe Que lindo, hein? Olha aqui As piabazinhas por ali Outilápia, não sei, nova Olha Olha, a gente está meio alto Mário, a vida é de escolhas Então, aqui Olha para cá Olha o Mário subindo ali Lá vem o calango velho subindo Subindo a ladeira Chega calango velho Se quiser eu segure no seu braço Olha o zig-zag da estrada Para ali Aqui é um caminho Uma estrada que tem aqui Já descendo para ali Esse Mas é também Faz quase uma ilha ali a estrada O asfalto É isso aí Cheio de volta Vai para ali Para onde vai A rodeia por ali Onde ela já sai lá embaixo Depois de passar na serra principal Ali já é uma serra menor, né? Eita Eita Maravilha, gente Por ali Aqui Vamos subir mais um pouco Segure Igual a lagartixa Seja macho Olha o meu calango velho Onde vem ali rastejando Olha Chega meu calango velho Ei Não pode escapulir não Se escapulir se acaba Diz que Essa história de tendó Isso é uma lenda, né? Não é história oficial daqui não, tá? A história é outra Já vi a outra Mas estou bem lembrado Não decorei mais essa Essa outra Diz que eu Pegava as pessoas aqui Pelo motivo Para dar um castigo bom Amarrava ele Subia para cá Aí soltava de Laje da braxa E ele sabia que ia descer Ele ficava Gritando Tem dó Tem dó Tem dó Ou conversar com alguém ali Para saber a verdadeira história Disso aqui Olha que assunto linda ali Uma fazenda Bonita Não vale a pena vir aqui E olha essa beleza De noite quando chovia De manhã bem cedo eu ia Reparar se a vacaria Está bem, faz no curral Depois revia ligeiro As cabras lá no chiqueiro Visitava o galinheiro E percorre o pombal Esses quadros que aqui pinto São quadros que não tem fim Ai meu Deus que orgulho eu sinto Em poder dizer assim Nasce e pinta das colinas Ondas águas cristalinas Despejam sobre as campinas O pranto que o céu chorou Onde a terra forma um adro Mostrando a risco de esquadro O mais invejável quadro Que a mão de Deus desenhou Ó meu sertão altaneiro Foi aonde eu vi primeiro Um cantador violeiro Destilhando uma canção Fazer da alma cigarra Da garganta uma guitarra Da vida uma eterna farra E do Brasil o coração Fazer da alma cigarra Da garganta uma guitarra Da vida uma eterna farra E do Brasil o coração Como eu preciso de você Pois sem você meu mundo fica tão pequeno E o meu destino é uma dose de veneno Sem primavera e nem verão para sonhar Como eu preciso de você Na minha vida você é fim e começo Você conhece muito bem meu endereço Eu ainda moro naquele mesmo lugar E minha ira na saudade se afogou Fui rever meu pé de serra Tentei ser duro no jogo A macambira pegou fogo O meu velame já murchou Fui minha vida no auge do retrocesso Fui tentar cantar um verso Mas a voz falhou Nem parecia o lugar que foi criado Fui tentar um replicado E a viola desafinou Ando bebendo E até causando problemas Com a polícia Um jogador Sem regra, sem malícia Que entra no jogo Sem ficha Veja só que bicho dá Você tá longe E sem carinho Não há ninguém que se ajeite Pra ser sincero Eu nunca vi pedra da leite Vem minha nega Vem mexer Meu mão cruzada Quase morri Na sua ausência Conhece o meu gemido Pode me chamar De cabra frouxa arrependido Que eu não ligo Pois o que eu quero é viver Se depender de mim Eu lhe prometo Vou até para a cozinha Vou pra beira do fogão Pra fazer mariolinhas E tarequinhos pra você Lá fica com acima de areia Quando você tá vendo lá Aquele telhado branco lá Iluminando Aí, Mariolinha Olha meu garoto aí Olha meu garoto Eita, cabra lindo Isso aí é minha vida Olha minha vida aí Oi, minha vida Minha felicidade Que privilégio, né? Eu me acho um cara privilegiado Ter o direito De estar aqui em cima Depois de tantos e tantas Lutas pelo mundo Estar aqui com meu filho Aqui em cima Eu tenho dó aí Segura aí, Mari Olha, com minha relíquia aqui É uma boa parte da minha família Ele aqui É aqui que eu convivo direto com ele Tem mais filhos Mais netos A esposa Mas nenhum tá aqui, né? Mas eu tô com ele no coração aqui Toda minha família Meus irmãos também Minha mãe Meus primos Todos os familiares Inclusive daqui do Teixeira Que são muitos também aqui É com alegria que eu dedico Esse vídeo a todos vocês Nesse dia de Natal Dia de De renascimento Dia de nascimento Que foi ontem É a noite Estamos vivenciando o dia É o dia da gente se redimir As nossas orgulhas Nossas vaidades Nossas ignorâncias E saber que a gente veio para o mundo Pra serviços Pra facilitar a vida dos outros Quando a gente tá atrapalhando a vida de alguém A gente tá Não tá seguindo o caminho de Jesus Certo? Não tem que ter essa consciência E quando a gente não tá seguindo o tríde de Jesus A gente não tá legal Algumas adversidades maiores Aparecem na nossa vida Não é que o cristão Esteja livre De receber essas barreiras Na vida dele Mas Com o Deus no coração É de vento mais fácil Deus de verdade Sabe como é? Sem hipocrisia Sem levar Deus como uma brincadeira Mas ele em primeiro lugar Sobre todas as coisas Quando a gente não tem nada no mundo Né? Pra Pra seguir Pra acreditar Pra buscar Reviver É É com Deus que a gente vai buscar Então Merece uma atenção especial Sempre andar com ele No coração Em todos os cantos que for Quando a gente for fazendo uma Uma coisa indevida Se lembra que Deus existe Que ele veio pra fazer o bem E quando a gente tá fazendo o mal Tá indo de contra ele Certo? Ele que ajuda na hora difícil A gente às vezes fica usando Só usando Em nome de Jesus E só vai atrás dele Nas horas Nas horas ruins Nas horas boas Como aqui Com essa festa licitada aqui A gente às vezes não lembra dele Né? Olha Uh Ó Que privilégio Né? Cada um tem seu privilégio Olha Esse urubu Olha Sentou ali Num canto que ninguém vai Né, Mário? Legal, né? O poder Com você mesmo Legal, Beto? Eu acho que a gente aproveitou aqui O que pôde A pedra do tendô Agora vai atrás de mim Vá atrás de mim Porque qualquer coisa você Né? Descendo Descendo Ó Um vento maravilhoso Aqui em cima Gente Olha Vai levar meu chapéu, é? Olha Olha que penhasco, gente Tem dó, menino Tem dó Ho, ho, ho Feliz Natal Mas ali não é Natal não É patos, viu? Ho, 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 ho Ó Ho, ho Bora em Teixeira Lá em cima da chapada Como dizia meu pai As suas composições Meu pai era Mário Maurício Leite Só ele que tinha esse nome Mário Maurício Leite Que isso é o nome do meu avô Bill Maurício Severino Maurício Leite, né? A verdade Os outros Pai era pra ser Como os irmãos, né? É tudinho Nunes Leite, né? Que é o nome da minha avó O pai não teve As naturas da minha avó Teve porque Depois de casada Que o nome dela Era Aniceta Nunes Leite Né? Pegava o leite Não sei se ela pegou esse leite Do meu avô Que era o Severino Maurício Leite Ou se por algum motivo Que era dos leites também Que era do leite Lá do Destejo, né? Na Paraíba Do sítio São Bento Quando bebendo poesia De calçado Era o avô Do meu pai Era o pai Da Aniceta Nunes Leite Era Francisco Francisco Nunes da Rocha Mais Mas A avó Parece que Ainda tinha o nome de Ferreira Nós somos daquela família Que tem assim também, né? É Lá vem Dona Mariquinha Com seus olhos de tocha Parece uma Mais bonita Bonita igual a uma flor Bonita igual a uma flor Quebo do botão Desabrocha Pertencente às três famílias A garra, a rola e a rocha Garra e rola Parece que não era família Não era o nome de Alguma coisa Rola era uma mulher, né? Da família Lá Eita Sei que acaba feito João Isido Não sei se foi o João Isido Foi João Isido O ueto do lado de Itapetim Entre Itapetim e Brejim Na verdade Eu não sei mesmo Onde ele nasceu Diz que era de Brejim Sei que quando era O município era de Itapetim Agora Se hoje Seria o município Brejim Eu não sei É quando ele nasceu Itapetim também Já pertencia São José do Egito Por aqui, mano Não é melhor por aqui, ó Mais seguro aqui Cheio É Parece um desenho isso, né? Eita Aqui é nóis Chegando agora No bar do Tendó Novamente Tendó, menino Ó Se um sujeito cair ali Não escapa não Tá certo? Olha Despencada ali Do mundo abaixo Eu não vou nem ir lá Mas é um lugarzinho Muito bonitinho ali, ó O penhasco Eita Vá por aí, Beirano Vou passar por aqui Pra ter uma foto Mas É que tem que ter leitura, viu? Eita Olha Olha aqui subindo Um vídeo legal aqui pra você Tá? Feliz Natal Ho, ho, ho Gente Então receba aí Um Feliz Natal Vicente de Paula Seu canal Nosso canal Que Leva cultura A toda A todo Brasil Ao mundo A serviço O canal que eu fiz A serviço da gente Da oportunidade As pessoas que Não tem oportunidade Assim como eu Né? Então a gente Através disso aqui A gente vai longe Tá? Então um Feliz Natal Vem aí um ano novo Cheio de esperanças Realizações Um bom inferno Né? Saúde Quem tiver Uma saúde Abalada Que Deus Recupere A saúde De todos Certo? De coração, gente Então é o que Eu posso fazer E dizer por você Tá? Mas vamos ter fé Em Deus Que Ele restaura Toda a nossa vida Todos os nossos sonhos As expectativas Que a gente tem De futuro Tá? Com toda a sua família Hoje é o dia da família Da Santa Trindade Aquele abraço Que bom, hein? Deixamento 25 Hoje é 25 Tá? Que bom